Opa, 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 estou de volta na nossa dica 101 de 100. Pois é, tem mais uma dica extra aí. E essa última dica é justamente o que eu estou fazendo. Entregar mais que o prometido. Então em inglês a gente chama de over deliver. Então entregue sempre mais do que as pessoas estão esperando. Surpreenda as pessoas positivamente. A sua oferta já é muito boa e quando ela comprar, imagina ela se deparar com uma oferta melhor ainda. Com algum produto, alguma coisa extra que você está entregando que ela não esperava. Algum bônus que você deixou escondido que era segredo. Ou então alguma coisa, alguma surpresa que você vai fazer que vai deixar ela muito feliz. Ou seja, tente sempre entregar mais do que você prometeu. Porque aí você vai conseguir criar ainda mais autoridade. Ainda mais simpatia com a pessoa. Ela vai gostar ainda mais de você. E quando as pessoas gostam da outra, elas tendem a ficar mais próximas. Não é verdade? Então se você gosta de um cabeleireiro, você vai voltar mais vezes nesse cabeleireiro. Se você gosta da sua manicure, você vai sempre nessa mesma manicure. Então esse é um tipo de persuasão que você faz que é de graça. Entregar mais do que você prometeu. E que vai fazer com que você consiga manter essa pessoa muito mais tempo com você. Então é isso. Capriche em formas de você entregar. De você fazer esse over deliver. Que vai te auxiliar bastante. Ter bastante sucesso. Até muito sucesso a médio e longo prazo. Valeu. Agora a gente fechou mesmo de vez. Forte abraço. Te espero em próximos cursos. Em próximas oportunidades aí. Pra gente continuar trocando figurinhas relacionadas a copywriting. Tchau, tchau.